Onde foi parar a equipe do São Paulo da Copinha de 2017, que caiu fora na segunda fase para Chapecoense? Bom, no gol São Paulo tinha Lucas Paes, que atualmente atua no Casapia, clube de Portugal. O lateral direito era Igor Neves, que passou pelo Sub-23 do Portimonense e atualmente está sem clube. Os zagueiros eram Éder Militão, que atualmente está no Real Madrid, e Rony, que atualmente está no Marcílio Dias. Na esquerda o São Paulo tinha Igor Lisieiro, que atualmente está no Aiverdon, clube da Suíça. O volante daquela equipe era Pedro Augusto, que atualmente está no Fortaleza, esse mesmo que você pensou. Os meias eram Vinícius Garcia, que atuou no estadual pelo Aldax do Rio de Janeiro e atualmente está sem clube, e Matheus Frizo, que atualmente está na Tombense de Minas Gerais. Abrindo o ataque, temos Léo Nathel, que atualmente está no Melbourne City, clube da Austrália, emprestado pelo Corinthians. Fechando esse time, temos mais dois atacantes, Kaique, que atualmente está no Guarani, e Eron, que aos 26 anos está no Sport Lisboa e Nelas, que é um clube filial do Benfica de Portugal e atualmente joga a Distrital de Viseu. Em resumo, é um clube que não tem liga em Portugal e joga em um campeonato distrital com...